Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e também agradecer aos 200 views nos stories muito obrigada então, vamos pro vídeo? Eu era moradora do Sertão Margar de carro na mão lá do interior Mas se morar na cidade Procura melhor e encontrei o humor Uma morena dos cabelos grandes Uma escritura dessa acabou Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no corpo E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no corpo Eu era morador do Sertão Margar de carro na mão lá do interior Mas se morar na cidade Procura melhor e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E o Matute se apaixonou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no corpo Eu era morador do Sertão Eu era morador do Sertão Margar de galo na mão lá do interior Se gostou Deixe o like, se inscreve no canal E sabe, né? Compartilhe com seus amigos Deixe-se Obrigado.